Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, é difícil, mas quer valer o bombom? Não, não. 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 E agora você vai pegar esse. É. Vou descansar, né? Vai ter que ser uma coisa assim. Ah, tá na minha bombomia. Vai ficar com a pasta aqui da calma. Só porque o nome de Gabriel não gosta, né? Vou pegar o carro, mas não. Vai. Ah, o brinquedo. Eu acho que o brinquedo... Não vai fazer isso, então. Tem, tem. Tem, tem. Tem que chegar no brinquedo, não vai fazer. Não, não vai fazer. Não, não vai. Não vai. Não vai, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Não vai, não vai. Não vai. Não vai, não vai. Ou ah, o brinquedo. É. O brinquedo vai acabar com o brinquedo. É. Ele vai saber se algum, enfim, se algum. Não vai. Não vai. Um, dois, três. Então vai ser um mau disco que vai ser atrapalhado. Independente da classe do atacante, você vai correr risco de que? Não, não. Não vai. Não. Eu acho que ele vai ter que desagarrar o bicho. Olha! Desagarrar o bicho. Aquele bicho, tá no bicho, tá no bicho. Ele vai tirar a sua bicho. Vai! Vamos fazer o seguinte, ó. Olha o bicho. É, vamos fazer assim, ó. Isso aqui é o bicho. Isso aqui é o bicho. A bicho, a bicho, a bicho, a bicho. A bicho, a bicho, a bicho. vai! 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 Tchau, tchau.